É claro que se você for uma taoista muito forte, é nice, né, pô? Você precisa das taoistas no seu time, né? Essa aqui é a verdade, você precisa de taoista E ninguém vai querer jogar numa conta que você fica morrendo com mais kill, né? Então a taoista, ela sempre tem que crescer, tem que ficar mais forte Igual o Cleitinho mesmo, assim, ele falava Pô, mano, eu me deveria investir nas taoistas, né? Deveria me investir nas taoistas e tal Taoista ganha a guerra? Ganha Porém, você ter duas taoistas de 500k num servidor Ou você ter duas arqueiras de 500k Você ter duas taoistas de 500k e duas taoistas de 300k Ou você ter duas taoistas de... Ceder, né? Invertei os dois? Ceder, a gã já tá batendo já, rolando tudo Tipo, o que uma taoista de 300k faz comparado com uma arqueira de 300k É muito grande a diferença, tá ligado? Se o cara souber jogar numa taoistinha de 300k ali Que ele sabe correr, bater a cura, pá Faz muita diferença Não tem ninguém, acho que eu vou nesse mapa aqui Esse mapa aqui é bom de achar os meliantes 30 minutinhos por D-Boys Eu acho que eu não consigo mais fazer nenhuma pedrinha Dá pra eu criar só mais uma Esse mapa aqui é difícil ter gente, né? Não tem ninguém nesse servidor aqui Porque eles sabem que se eles deixar aí, eles morrem, né? Ah, eu não tenho culpa de não achar ninguém também Eles não tão jogando por minha culpa Boa noite Olha quem eu achei, o coelhinho Oi, coelhinho Parei, 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 parei Eu fico arrumando essas tretas aí Depois tem uns inimigos puto aí, né? Eu fico arrumando essas tretas aí Depois os caras na calda guerra Night King, Night King, Night King, Night King Foda, né? Vocês estão ligados quem que vai brotar aqui nesse servidor aqui, né? Deixa eu começar os beijos Brum, 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 brum Vocês gostam, né? Vocês gostam Boa noite, hein, Francisco? Tudo bom? Patrão, cachou aí? Não cachou ainda não, cara Eu tô na fila aqui, ó Ele tá acordado aqui já, mandando mensagem no grupo Ah, eu tô na fila aqui ainda do Caixas Tem pressa, né? Servidor aqui não tem nada mesmo Tem por que ter pressa, não É até por isso que eu sou o último, tá ligado? Acho que a galera que tá lutando aí tá caixando primeiro Minerete, Sky Eu acho que não tá lutando também não, né? Só o Butcher Os quantos que estão lutando aí estão caixando primeiro Um caixão pra bater em boi, hein? Bater em boi é só semana que vem, vô Galerinha, trazendo aqui pra vocês O webshop do Nightcrow Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes custo-benefício E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece Vamos lá Vamos lá